Lata Quem lê? Escuta mano Qua? Nossa, tomou na cara Você Snow, você... Joga muito... Chisou? Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não Ah, Snow, Snow Ah, mas... É mais ou menos, manito Não, ele é campeão de X12 Cria Que tem aqui no Brasil De Buxessa? Ah, ele é campeão? Ele é campeão? Campeão, campeão Sim, sim Não hablo Taka Taka Ah, eita Joguei na final contra LDzinho O campeão LDzinho? Eu, eu joguei também com LDzinho, não? Ah, eu toquei, mano Sim É... Vem mano Graças a Deus Vem mano Ah, eu já jogo campeonatos também, mano Ah Você sim, você tem aqui? Já, eu já joguei NFA, Copa no Bru E... Muitos campeões grandes, mano Sim, eu também jogo... Copa no Bru... Com Donato Ah, stop Toma Caralho, ele abriu Caralho É um... É um muito humilde Por isso abri, abri 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 paredes, hielo Humilde, humilde Humilde, humilde Humilde, humilde Humilde, humilde Humilde tem que abrir mesmo Humilde tem que abrir mesmo, mano Com isso Com isso Com isso Com isso Com isso Com isso É meu número de WhatsApp também, mano Com isso Com isso Com isso É meu número de WhatsApp É... Mas eu... Eu passo para vocês também Também Ou... Ou o Instagram também Não Tá bom, mano? Ai Que nem Ai, tome muito cava Que nem Eu grito, mano Tá alta Come on Come on Come on Feste A palhada sempre passou, do copo Ai, grito Mano Pes de vida, mano Não! Não! Tá tocado, tá tocado, bem bem bem! Tá tocado, tá tocado, tá tocado Fano! Vem, vem, vem! Amarela! 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 Não põe na minha filha, mano! Que bom! Deja que em queimar meu jaleco! Não te entendi nem verga! Ganou sem inglês! Não! Como é que é essa, mano? Você tem que ensinarme a jogar... Caraca! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu peguei! O que dizes, mano? Este... É isso! Olvidei, olvidei! A ver, pera-me, pera-me! Capaculite, já lembro! Que graça é essa? Ah, já! Eu quero jogar muito com você para praticar PVP! Eu quero... Ah, sim, sim, sim! Ah, dá para... Dá sim, Fernando! Nós jogarmos bastante... Entrenarmos PVP! Também, quiseres jogar alguns campos aqui no Brasil também, mano? Sim, sim! Você pode... Diário, diário! Pode invitar-me! Sim, mano! Sim, campeonatos diários, mano! Tem muito AK! Eu... Eu pode... Eu pode jogar muito campeonatos, mano! Se você me invita, eu jogo campeonatos, mano! Sim, sim, sim! Toma na boca! Ah, ia fazer a bolha, mano! Caraca, bolha que não sai, mano! Olha isso! O que é isso? Caraca, bolha que não sai, mano! Abre! 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 Até trocou para finalizar! Dez dranga! Dez dranga, King! Como é que é o negócio? É porque minha bolha não saiu, mano! A bolha tinha que sair ali! Aí já estava na bolha, não era perfeita aquilo também não! Pichado para aberto depois de ativar! Tomou o molho na fuça, Fanoi! Ah, bolha nem saiu! Agora que eu parei para ativar, tomei! Pra mim, você pegou no alto ainda! A hora que você pulou, você tomou! Vou jogar de 12 para treinar, mano! Eita! 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 Oxi! Oxi! Que isso, mano! Não! Não! Ele quer me humilhar, mano! Ele quer me humilhar muito malo, malo, malo! Chico malo, mano! Muito mal! Chico malo! Eu acho que ele puxou a arma errada! Eu me assustei, Manito! Assustei! Assustei! Mas que isso, que isso nojo! Caralho, mano! Com shake! Ele, 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 ele se rie muito quando eu falo... Ah! Calma, pera! Assim, ele, ele, ele riei! Cara, vitória! Cadê o cara? Cadê vocês, mano? Sei lá onde vocês estão também? Tá vendo, mas gelou? Ai! Mano! Ajuda, mano! Ah! Que isso, mano! Precisa a costinha? Toma! Toma na cara aí! Não! Vem, cara! Vai tomar, hein! Vai tomar! Você pula de novo! 50! Sacou! Eu saco 50! Você pode, você pode, Manito! Tava com 2 de vida, velho! Aqui, nós chamamos... Escopeta larga, chamamos... M10-14 E dois tiros, chamamos, este... Dois tiros, dois tiros! Ah! Dentro da bolha! Dentro da bolha! Calma! Dentro da bolha! Calma! Dentro da bolha aí! Calma! Dentro da bolha aí! Tomou dentro da... Oh! Não, não, não! Prendendo! Errando! Trancou não aqui! Ah! Pelo amor de Deus! Trancou não! Ele ficou aberto! Ele ficou aberto! Calma! O que é o Léo? Salve! Eu tava na bolha! Eu tava dando a bolha e não tava! Pra mim tava! Tava lá! Tô tomando a cara! Cê tava com 4... É porque é bugado! Cê tava com a cabeça de fora, mano! Calma! 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 Não! Tava não! Ih, Otávio! Tudo bem, mano? Ah... Ah... É... Muito obrigado, mano! Me salvou! Ah... Vem! Ah, já! Já ativa da vez não, muito rápido! E eu vi só um bonequinho pulando lá pra baixo lá e eu falando português Oh oh oh! Oh oh oh! Uh... Não contou man? Ah não, não contou não! Vai ver se eu não vou dar na sua cara. Entrar na minha bola, velho. Toa tudo! O Supremo é já infinito, o Supremo é já infinito, o Supremo O Ken Lee, você mora onde, manito? Argentina ou...? Eu sou peruano, manito Peru, Peru? Sim, mano, sim, irmão Sim, sim Peru Eu sou... Peruano Eu sou muito... Pingão Muito o quê? Ele é o quê? Sei lá, mano Que maldade de mim, mano Rapaz, eu tomei asco, velho Aqui, aqui, Ken Lee, vem aí, vem aí Sem irmão, sem irmão Ó a bolha Toma, na boca Toma, na boca Toma, mano Chora 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 Caraca Caraca Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vou oprimir agora, vou oprimir agora Vou oprimir agora Ah, bolha, mano Olha essa bolha Olha essa bolha Toma Toma, na lata Ó É só bolha que não aparece no Snow, mano Depois que você dá o tiro, que aparece Tranca, 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 tranca At taxa, integra gen Segura a dedão, segura a dedão Nooo Nooo Ó, maldoso, maldoso manito Maldoso Arranca a cara dele Suprime mundane Suprime da cara Olha ali Olha ali Peiton Peiton Peitão, 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 Supreme Caraca, Supreme, meu Deus do céu Eu confio, confio, mano É já infinito, não esquece Não abre assim não, tu vai tomar ele Ah, ô Can't leave Nossa, com uma cara Qual é a premiação de campeonatos aí? Depende, Matinho Não, campeonatos diários Diários Não, campeonatos de campeonatos aí? Não, campeonatos de campeonatos aí? Não, campeonatos de campeonatos aí? Transcrição e Legendas por Query